Olha só pessoal, que oportunidade, estou aqui no Calçadão de Guerras, no Setor Verde, trazendo para vocês aqui pessoal, se será pessoal, Rosilene da Silva, é o contato, então Rosilene em Modas, Rosilene em Modas pessoal, Rosilene em Modas, pegaram aqui, então é isso, pessoal olha só, se inscreve aí, fornecedores do Calçadão, toda a mercadoria do Calçadão vocês vão encontrar aqui, calcinhas aqui a partir de R$ 1,50, o telefone que ele passa está bem aqui, olha só, R$ 81,00 Pernambuco, R$ 9,00 na frente, R$ 82,00, R$ 38,00, R$ 65,00, R$ 61,00, simplesmente um espetáculo, olha só, as calcinhas aqui muito bonitas, mais lindas do que o outro, como vocês estão observando, e um detalhe muito interessante aqui pessoal, que a variedade é enorme, olha só essas calcinhas box aqui, isso é para as meninas, olha só que coisa mais bonitinha, olha só, show de bola, pessoal, muito show, muito show mesmo, olha só que legal aqui, chique no último, muito bonito, pessoal, um detalhe muito interessante, a gente tem uma quantidade enorme aqui, só espero que vocês ligarem para a gente, tem um detalhe, além de ter quantidade, tem tamanhos diferenciados também, olha só que legal, é claro, todos aqui no agudão pessoal, como vocês estão acompanhando, muito bonito, eu sempre passo por cá, eu sempre faço essa propaganda, então vocês mandam um oi, conversa com ela, que ela vai atender vocês com o maior carinho do mundo, e vocês vão acertar o preço e essa mercadoria vai chegar chegando, a mercadoria aqui é diferenciada, tem uma certa elegância nas mercadorias aqui com a gente, olha só, bem legal, temos essas camisetas aqui, temos essas camisetas aqui, que é show, simplesmente um espetáculo aqui, olha só, várias cores diferentes, temos ela com a maguinha aqui, impressiona bom demais também, olha só, olha só que legal, impressiona ótima demais, temos ela amarela aqui, show de bola, e as cores são diversas, diversas cores, olha só, 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 olha só essas calcinhas diferenciadas aqui, olha só, a famosa Boca Louca aqui, é unissex, olha só essa correnda, essa correnda show, muito diferente, e os kits das cuecas aqui, num precinho ótimo demais, então é isso, vou passar o telefone aqui pessoal, o nosso cartão acabou, olha a nossa marca é essa aqui, ER Moda Intima, o telefone pessoal, 81 Pernambuco na frente, 82, 38, 65, 61, então é isso, vou botar aqui, e vamos botar pra cá, e só lembrando, ao comprar o pedido, escreveu através desse contato, pra ringar o carinho ao fundo do seu dedo, leva esse link pra quem tá começando, montar seu loja, seu dinheiro, é claro, ligar pra gente sempre, começando a falar, a gente tá o Dubai, tá bom? Então é isso, olha só, temos brusinhas aqui no preço ótimo, você manda um e que eles vão te atender, calcinhas a partir de 1,50 e cuecas box aqui no precinho ótimo demais, então não perde tempo não e liga pra gente, chega junto.